Música Na manhã desta segunda-feira o Sindicato da Alimentação de Matão providenciou um movimento sindical aqui em frente a empresas Trossuco na nossa cidade para a campanha salarial 2012. Estou aqui com o Joaquim. Joaquim, é uma campanha que visa antes de mais nada avaliar os reajustes que são necessários para esse ano, né? É, sem dúvida, a cada ano que se passa, nós nos reunimos aí junto com a nossa federação e sindicatos filiados em todo o estado de São Paulo para tratar do assunto relacionado à campanha salarial de cada ano, ou seja, reajuste de salário e outros benefícios que a gente possa estar aí buscando para os nossos trabalhadores representados. Então, nesse ano 2012 não foi diferente, né? Nós nos reunimos junto à nossa federação no estado de São Paulo e demais sindicatos filiados a ela para elaborar uma pauta de reivindicações para entregar à bancada patronal, ao sindicato patronal que é o Cicongel lá em São Paulo, sediado em São Paulo, para que eles pudessem ter acesso ao conjunto de reivindicações que nós estamos pretendendo discutir com eles para o ano de 2012. Então, a cada ano que se passa, a gente faz esse trabalho aí. E hoje estamos aqui reunidos na portaria da CitroSulco Paulista, além de ter feito uma assembleia no sindicato para informar oficialmente aos companheiros e companheiras aqui dessa indústria aquilo que nós estamos preiteando junto à bancada patronal e ao mesmo tempo convocá-los para essa grande empreitada aí em busca dos reajustes salariais e outras concessões aí de benefícios ao longo dessa... melhor dizendo, para que a gente possa renovar o nosso acordo ou convenção coletiva de trabalho do 2012. Ok, Joaquim. Obrigado. Alexandre Pompeu para o Boletim Informativo de Jornal Process.